Volta pra mim, que eu te amo, que eu te amo Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Vambora se entregar, que fogo eu não nego Também não arredo, vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Vambora se esprega, vambora, 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 vambora Se acabar, neném, que nem se ralho roda Vem, vem, vem! Atualizando de novo, Rancho do Poço, cego líder! Alô, Black, seu Deus! Biscente com ralado, meu barraco vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer E se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Vambora se entregar, que fogo eu não nego Também não arredo, vambora, vambora, vambora Vambora se estregar, vambora, 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 vambora Vambora se... Vambora, 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 vambora Prazer, o coro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Vambora se entregar, que fogo eu não nego Também não arredo Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora se espregar Vambora, vambora, vambora Se acabar, neném, que nesse rale roda Vem, vem, vem!